Oi! Miki É meu Nen Sem-me fazer saber Cozinha nofo Quanto dar-nos a tabuleia por coisa Enfim, mais eu Sem-me não dá gosto de sentimento Sem-me ao que está fazendo coisa assim Sentimentos Não está espiando O que o Drip apoia É de uma que as que não apoia Não dá gosto de gostar Iê Tipo música assim Um voz suave Sem melodia assim sabe Sucesso Não sei se assim sempre Iê Opa Corto Oh Uau Ele fica papalua Uhul Solito É meu Nen É meu Nen É meu Nen Não tem pegado Não tem pegado nos álbuns Para vencer os anos Vizer o que quiser Não tem pegado nele Não tem sempre de fazer música Depois eu estou eu que falei música assim Nos álbuns E vários artistas Só também tem saber também depois Deixem Deixem-lhe um mocinho que vou fazer Ainda hoje Ok Antes de deixar de outro E nem que está pronto Ok está pronto Doutro 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 Ok, então tchau. Peace, Eminent Pro.